Fala rapaziada, aqui é o Gabo Estrelhador e a gente vai para mais uma fase do Keio The Kangaroo. Essa aqui se chama As Fontes Termais. As Fontes Termais 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 A gente tem que virar aqui na direita e embaixo vai ter uma passagem secreta. A gente vai ter que ter o poder de fogo para passar por aqui. E aqui embaixo a gente encontra o nosso pergaminho. E mais uma vez a gente tem que pegar esse cristal e a gente vai ter que pegar esse cristal e ele meio que muda a realidade e a física da parada. Então você ativa ou desativa ele E aí ele vai permitir Que a gente consiga passar por algumas plataformas Aqui nessa plataforma da esquerda A gente vai encontrar mais um cristal E mais uma vida que fica atrás do paredão de gelo Ó, acabei deixando pra depois Mas aqui atrás, nessa plataforma em cima Tem um cristal E aí 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 Antes da gente continuar aqui com o nosso cristal roxo A gente tem que passar por esse paredão de gelo E a gente vai ativar o mundo eterno, né Depois dessa batalha a gente ganha uma vida E aí 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 Só toma cuidado que aqui nessa rota Não necessariamente o cristal tem que estar ativado Para você passar pela plataforma É uma forma de te enganar Na hora de você estar passando por aqui É uma forma de te enganar Aqui antes de continuar Dá uma olhadinha para trás E aí você vai ver que tem a letra A para você pegar E aí você vai ver que tem a letra A para você pegar Alguém devem dizer o que é chelhinho. Eles deveriam estar lendo na piscina com o frango de coco, não sendo nibbado e chummed por piranhas. E aí E aí Aqui depois de você congelar o lago inteiro Você vai ter que voltar ali um pouquinho Pra pegar mais um poder de gelo Isso porque a gente vai passar pelo paredão de gelo Aqui utilizando o poder de fogo Mas depois a gente vai ter que congelar o chão de novo E a gente fez tudo isso pra conseguir acessar essa fonte eterna Gente, aqui nessa fonte eterna Eu sempre procuro pegar os cristais Antes de tentar enfrentar a maioria dos inimigos A gente vai ver Tchau. Tchau. E eu não sei qual que era esse jogo que ele fica numa lezeira pra identificar as kills que eu já fiz, e eu fiquei no final aqui da fase esperando, esperando até ele identificar que eu realmente tinha eliminado o último inimigo. Não se esqueçam de voltar aqui no Lago Congelado pra pegar mais um cristal. Tchau. Nessa parte não tem importância se você vai pela esquerda ou pela direita. Eu preferi ir pela esquerda porque eu vou acabar a rota na parte de cima, e aí facilita pra pegar as coisas, mas não faz diferença. Bom, aqui nessa parte pulando esse vãozinho e atrás dessa parede de gelo tem a nossa letra O. Aqui atrás, quando a gente escala essa parte, a gente vai encontrar mais uma parte de coração. Tchau. 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 E aqui a gente tem que pegar esse bumerangue e tacar fogo nele pra passar pro outro lado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.